Como eu sei que vocês amam quando eu trago resenha de produtinhos de cabelo Hoje vim trazer pra vocês a resenha da linha da Weed Care Liso Maravilha Mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like aí pra me ajudar na divulgação do vídeo E bora lá que eu vou contar tudinho pra vocês Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Hoje vim trazer a resenha da linha da Weed Care Liso Maravilha Se eu não me engano, posso estar errada, é a única linha para cabelos lisos que a Weed Care Lançou E eu tenho aqui o shampoo, o protetor térmico e a máscara pra eu contar as minhas considerações pra vocês Vou começar, gente, pela máscara porque é uma máscara muito poderosa Você que tem cabelo liso e quer eliminar totalmente o frizz Ela é uma máscara hidratante com ativos selecionados por especialistas Complexos de multivitamínico, manteiga, extrato de tamarindo Tem uma ação condicionante, promete um efeito liso, duradouro e hidrata profundamente cabelos mais alinhados e lisos Então essa máscara foi feita exatamente para cabelos lisos Tanto cabelos lisos naturais quanto cabelos lisos por química É uma máscara, olha, muito cheirosa Juro pra vocês que quando eu comprei foi pelo cheiro Nem foi pela marca porque essa marca lança muitos produtos de cabelo cacheados Então não foi pela marca, mas era uma marca que muitas cacheadas amam muito e elogiam demais Mas eu tenho um pouquinho de medo, assim, quando essas marcas que produzem cabelos cacheados lançam produto pra cabelo liso Eu fico com medo, sabe, de não dar certo no meu cabelo Enfim, comprei pelo cheiro dessa vez Na máscara, gente, eu paguei 49 reais Ela vem com 300 graus Mas é um preço, assim, um pouco mais caro do que essas linhas normais de farmácia Eles conseguem comprar em farmácia, tá? Mas eu comprei pelo cheiro E olha que a minha já tá até acabando É uma máscara muito consistente Do jeitinho que eu gosto Também foi um ponto bem positivo pra eu investir nesse produto E a embalagem dela, gente, olha Perfeita! Tem uma linha de cronograma capilar dessa marca Eu tô doida pra comprar, mas eu ainda não comprei Porque cada máscara, assim, é 50 e poucos reais A máscara é assim E você aplica no cabelo E ela não pesa o cabelo E tem uma hidratação muito profunda Ela tem esse efeito de tirar o frizz do cabelo De dar brilho no cabelo E ela parece que vai tratando ao longo do tempo que você aplica ela O shampoo, ele tem uma pegada muito incrível O shampoo eu paguei 30 e pouco quando eu comprei Ele tem esse bumper aqui, gente Marcas que fazem produtos com bumper, assim Eu achei incrível Porque a gente só coloca assim no nosso banheiro Na hora de aplicar, a gente só aperta aqui assim, olha Eu acho que rende muito mais do que quando a gente tem que virar o vidro assim Ai, o meu tá acabando, gente Meu shampoo Acho que tá aqui já, olha Eu testei muito Muito tempo ele O cheiro tem muito, muito, muito incrível O cheiro da linha toda gruda no cabelo, tá? Você vai aplicar, o cheiro vai estar no seu cabelo E um produtinho preferido dessa linha É o protetor térmico que eu uso Com qualquer shampoo e condicionador que eu for usar Ele tem esse sprayzinho aqui Tá na faixa de uns 52 reais também A linha não é uma linha barata Olha, o spray dele espalha super bem Eu amo E ele é tipo uma aguinha Serve próprio pra cabelos oleosos Porque você aplica no cabelo Não pesa o cabelo Deixa o cabelo assim, perfeito Intacto Com um cheiro muito bom E tira totalmente o frio do seu cabelo Então se você for aplicar esse produtinho Você pode ter certeza que você vai acordar O cabelo vai secar E não vai estar com frizz Ele possui fluido antifreeze E é termoativado Com proteção térmica também, olha Então eu uso tanto quando Eu vou secar meu cabelo com secador Ou quando eu vou deixar ele secar naturalmente Eu uso esse produto, gente Esse produto é mil e uma utilidades, tá? Ele é muito incrível, vem com 200ml Rende bastante, dura muito O meu também tá acabando Ele é até aqui, olha O meu já tá aqui Eu já usei isso tudo aqui, gente Pra usar um protetor térmico Que rende bastante até aqui Porque ele é muito bom mesmo Eu aplico ele até na raiz Até nas pontas E não pesa o cabelo Essa aqui é uma linha que eu amei Porque realmente não deixa o cabelo pesado Ela vai hidratar seu cabelo Vai eliminar o frizz Vai dar um brilho impecável nos fios E não vai deixar o cabelo pesado Isso é, tipo assim De praxe Eu tô louca pra testar outros produtinhos dessa marca Porque me surpreendeu bastante Porque eu tava meio que com o pé atrás De investir produtos dessa marca aqui Porque eu nunca tinha investido Mas olha A embalagem E o produto impecável Que ele faz no cabelo Vale você gastar cada centavo Tá procurando aí Uma linha hidratante Pra dar aquela hidratação assim Paula no seu cabelo Pode investir nessa linha Que você vai amar muito Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau